Boa noite, meus amores! Boa madrugada! Galerinha, hoje o vídeo é muito legal porque estamos falando de... da economia do Brasil. A gente vai gravar um vídeo que é... Realidade virtual. Exatamente, gente. Então esse vídeo tá muito insano, tá muito legal, muito mesmo. E o mais legal de tudo é que, primeiro, são dois vídeos. Então, uma só vai ficar assim. Segundo... Eu tô com perada que a Saminha tá falando. Gente, segundo... Um é, tipo, 3D e o outro é... Não, 3D não. 360. E o outro é normal. Não esqueçam de quando vocês foram fazer voa, colocar em 180 graus. Enfim, gente. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu achei que esse óculos aqui seria... Foi super barato. Isso até 80 reais. Nem foi 80 reais. Só eu sei, não é o valor? Foi 180. Não. Enfim, gente, eu preciso deixar. Porque eu achei, de verdade. Quando a produção falou que ia comprar, falei pra ela que era muito caro. Claro. Aí a gente tem que pensar no quê, galerinha? Nas coisas baratas. Por que você vai comprar as coisas, Carme? A gente tem que pensar no quê? No futuro pró... 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 empolpar. E eu quero deixar muito claro. É muito bom falar do horário 3 de 16 Foi Tá, vamos lá Zerinho Então vai, zerinho 1 A Letícia já vai A Letícia já tá dentro Eu quero participar Agora vai tirar e empolpar entre a Gabi e a Sara Vai, a Gabi é empolpar Ela falou primeiro A Gabi ela é ímpar Vai, 3 2 1 Já Vai Sara 1, 2, 3 e já Dez Deu pá Você quer participar? Eu quero participar Então vamos lá Então como é que é, galerinha? A gente vai colocar o vídeo aqui e a produção É Aí ó, vamos colocar Gente ó, fala Qual eu quero Não, primeiro eu vou mandar o vídeo no 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 WhatsApp Quem que vai começar? A Letícia Você que vai começar? Uhum Tá Ela tá rindo Ela tá rindo Vou mandar no nosso grupo E já vou avisando Se eu sonhar Já tá sempre Abre aí o vídeo Aí você abre o vídeo E coloca pra poder gravar Tá Vamos ver o que a Letícia vai achar dessa experiência É do começo ou tem algum momento? Não Ah tá do começo Eu vou colocar a tela pra gravar a Letícia Por que eu não vou colocar o negócio na cabeça dela? Para Calma, calma, calma Miserica, ó Já vira a tela? Já vem aqui o seu nome, filhão Tá Virou a tela? Ah, vira a tela Tá gravando já Então vamos lá Esse eu não lembro, né? Deixa eu ver se esse é o 3D ou não 360 Ô, 360 que é a Gabriela Deixa eu já colocar a opção do óculos Foi Agora é só colocar lá E pronto Cuidado que senão o celular vai cair Eu me esqueci É desse jeito que você tá colocando Ah, eu tenho que colocar aqui Vai, Sarah Já tá no Play, tá? Vai, vai Não tá, Sarah, no Play É porque você é 360 Miserica, vi ela mesmo Apertei no Play, Gabriela Play Eu venho aqui o Play, Sarah Ih, vai começar Vai Apertou o Play porque tá sem barulho? Apertou Não sei, ó, apertei no Playzinho Deixa eu ver Apertou Ah, produção Deixa eu ver, Sarah Gente, que povo Vai, mulher Vai, roxa Vai, vai, vai Vai Não tô vendo Esse aí é Você tem que mexer a cabeça Pra poder ver Esse é de um minuto? Aham O que você tá vendo? Ai, eu tô falando Olha pro seu lado esquerdo Vai virando, vai virando Calma 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 Deixa eu ver Que eu sou apaixonante Calma Gente É a corda É a corda Da cabine Aaaaaaah Nossa, Mara Ai, eu peço Meu beco é fortíssimo Se não Gente, eu tô ficando surda aqui Ai, meu, ó O cartão de ouro O que você tá vendo? Nada Nada agora Nada, tá preto Não Tá Ligando O que é isso? Olha pro lado esquerdo Falou alguma coisa Gente, tem Gente, é a bichinha lá Que eu esqueci o nome Aaaaaah É uma luz preta É uma luz preta Acabou? Acabou É só isso E aí, qual foi a sua experiência? Eita, que ela ficou bem descabelada Gente Assim É mesmo assustador É É É Lembrando que meu vídeo é de 5 mil Galerinha, se vocês quiserem que faça outro vídeo Só quem não faz A produtora teria que escolher só um vídeo Porque como eu não participei Agora eu tô curiosa pra saber como é que é Calma, calma aí Só que esse é só um vídeo pra eu reagir Tá E tem que deixar muito like Muito like Uma meta Meu Deus Uma meta, galera Não 5? Pode ser 5 mil likes A gente chegar com outro vídeo De realidade virtual Agora vai pro WhatsApp Que eu vou mandar o vídeo da Sarah Hummm Eu quero ver E eu 25 minutos Acho que eu quero Manda aí Eu posso trocar? De jeito 25 minutos, né? O Arce falou que queria ir É porque agora eu fiquei com medo Ó Deixa eu ver, Letícia Se eu só ver se tá no modo do óculos Tá Agora Tá vendo o que, Sarah? Não tô gostando Sei lá Deboção Misericórdia Já tá fazendo drama Já Mas agora é drama É com isso, menino Daria pra eu ver Gente O que que tá aparecendo? É o negócio que tá mudando aqui É o negócio que tá mudando Apareceu a frente Apareceu a frente Sala! Ela é uma ótima Para, Clara Para, Clara Dramática 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 Diz que deu certo E é porque ela tava doida pra participar A contrária de minha casa Pra, 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 papéis dramáticos É Gente, eu não aguento 5 minutos daqui Já tô chorando Gente, é muito bom 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 Sarah, você tem que colocar na sua cabeça Que esse é só um vídeo Eu tenho que tocar isso aqui O que que tá fazendo? O negócio que tá me confuso Gente, é muito bom O moleque da Olá Eu não assisti, então Não posso dar meu pneu Gente, uma cadeira Não, não é uma cadeira Eu quem sabe Tu vê tantos todos os dias Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô me trevendo Gente, tá procurando alguma coisa Tu Não, o moleque Sei lá o que que é aqui Não tranquilizou mais Pelo que eu tô vendo Vamos ver se falar Que tem uma barata Gente, não Ai, eu tenho um bebê Gente, eu tenho um bebê E o que? Um bebê? Gente, eu tenho um bebê Eu tenho medo de beber Não tô entendendo não Gente, eu só ouviu o barulho Não sei se você não for criança Não sei se você não for criança Ah, mas a gente já não tem tempo Pelo certo Ah, não Pronto Eu não Não, não Ah, você já deu um monte Não, não Esquece a mais de like Não, não Não, galerinha Não, não Não, não Não, não Não, não Gente, eu tô com seu amor Ai, menina Eu acho que o It já tá atrás E o meu olho tá atrás Socorro Ah, não Tá morrendo, gente Bem que a gente poderia tocar Alguns vídeos, né Pra quando você tá assistindo Eu Acabou, acabou, acabou Acabou Acabou, só não Eu não sei 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 Não, não Gente, deixa muito like nesse vídeo Porque eu não sabia que a reação da Sarah ia ser assim Ah, se eu sentar Não, acho que a gente sabia que ia ser isso O bebê Tá com medo do guarda-roupa E o que que é o bebê? Ai, bebê é mal, né, gente Pelo amor de Deus Bebê não é mal Não, mas a réplica não é mal Eu não gosto de bebê Colocar o bebê Vai cair agora O filme de ter você com quem é de mim Esses param de pés Dá uma bichinha lá que eu esqueço não Dá uma boa Dá uma boa Dá uma boa Dá uma boa Tá, a gente Tô com medo A gente tá vendo A gente percebeu O Enio, você lembra o que? Ele tá suando Eu tô de novo Gente, eu não tô com medo Eu tive que ter deixado cinco minutos pra você, Letícia Porque De fato Não, o outro apareceu lá A bichinha Gente do céu Vocês já viram? O que? O que, Gabriela? O portão, sei lá Alguma coisa assim Ali, né, Gabriela? Não, não foi Foi de fora Eu ouvi É sério Eu não tô brincando Ela já tá na realidade Tá com isso Deus, que me livre O piano lá de casa Ela já tá gostando Ela já tá até dançando Gente, eu tenho uma dançando Eu achei que não tem mais ninguém dormindo aqui em casa A cena é três horas da manhã Nossa, gente Ai, gente, não Eu não sou É difícil Ela é triste E ninguém espera Conta a sua experiência Eu nunca fiz assim, gente Por que não? Ela queria tanto Eu tô com febre Então É drama É drama Sem noção Então é difícil Se eu parar que a dela não tava gravando, Sara Não, não Não, o dela não tem problema Tinha que tá gravando o teu Porque o seu é 360 Então os movimentos que você tem na cabeça Ah, não Só pra falar que a gente assiste de novo Vai, Sara Conte o seu relato Gente Ai, tô amassando Dramática que você também tá Meu Deus, o celular tá quente Gente, eu acho assim Que esse vídeo basta, né Gente, olha Eu tô chorando Meu Deus Eu tô do outro lado Minhas mãos eu tô do outro lado Gente, ó Tô do outro lado Minhas mãos eu tinha Eu tava com a mão sinodos que eu tava comendo Ai, gente, foi legal Eu gostei, hein Mesmo não terem participadas Mas por isso que eu ia falar Deixa o like Então, a minha parlinha Deixa o seu like Se inscreve no canal E não esquece Deixar sugestões lá Ou até mesmo por direct E também, quem sabe A produção não vem aqui Assistir um vídeozinho desse Coloca ela pra assistir O vídeo de terror Se vai ver Minha garganta tá doente Nem ver Nem ver Chega, gente Acabou do vídeo Quantos, gente? Eu vou bater de 15 mil likes Eu não venho não 15 mil likes A professora A professora A professora vem Ela tá pensando Não A professora vai Sentar aqui Se numa cadeirinha Seja com o acusador Pra ninguém Não perceber muito Como é que ela é É, que ela não Gente Bom Pronto Vamos, senão A gente vai um dia Fazer um vídeo Que ninguém Vai assistir Ela assiste Vamos lá A produção Vamos Ai, a gente Todo mundo quer conhecer A produção Dois Eu também Não Ninguém quer conhecer Então Meu nome é A Letícia Eu sou a Gabi Eu chamo Sarah E nós temos A Leomática E nos vemos No próximo vídeo Bye Tchau, meus amores Tchau Tô com medo Tô com medo